O que é a Patrone Pizza? Hoje a Patrone Pizza é a maior rede de pizzarias do Brasil. Nós temos 106 lojas. A nossa meta para esse ano é o mesmo crescimento que a gente tem observado na Patrone nos últimos anos, em torno de 35% ao ano. Essa é a nossa perspectiva para esse ano de 2011 também. O custo total para a montagem de loja e mais taxa de franquia é em torno de R$ 290 mil. Nós temos duas operações. Temos a Patrone Pizza Classic, que ela é instalada em shoppings. Nós estamos em shopping centers, todas as lojas, em shoppings que atendem o público C e D. E nós temos a Patrone Pizza Premium, que ela é instalada em shoppings elitizados, que atendem público A e B. Então, para a Patrone Classic, R$ 290 mil, total de investimento completo, loja completa, fora o ponto comercial. E o franqueado tem a liberdade de escolher o empreiteiro que ele quiser fazer. Esse dinheiro não vem para o Patrone Pizza. O único que vem para o Patrone Pizza é a taxa de franquia, que é R$ 50 mil. O resto, ele vai montar a loja de acordo com o projeto que vai ser fornecido. Nós temos operado aí em torno de 18 meses e com prazo de retorno de capital. Nós temos o quê? Os prêmios falam, o mercado fala por si só. Nós ganhamos, somos bicampeões esse ano, 2010, 2011, eleito como a melhor franquia de alimentação do Brasil, pelas pequenas empresas, grandes negócios, Editora Globo. Fomos eleitos também agora, em 2011, bicampeão, segundo ano consecutivo, como a melhor culinária rápida do Brasil, voto consumidor. A Patrone, ela tem um baixo nível de investimento e um prazo de retorno de capital muito curto. Além disso, nós temos vários diferenciais. Por exemplo, a Patrone não tabela o preço em todas as suas lojas pelo Brasil, porque ela entende que há peculiaridades em cada região. Então, o franqueado recebe uma tabela de preço mínimo e, a partir daí, ele pode trabalhar o seu preço de acordo com o local, a praça, a capacidade de pagamento do público consumidor da região. Nós fazemos o quê? Temos uma cozinha central que fornece para todo o Brasil sem fins lucrativos. Temos um financiamento com o IB Franquia, o Banco do Brasil, já disponível para os nossos franqueados. Então, são várias as peculiaridades, os diferenciais que a Patrone Pizza possui. Em primeiro lugar, pesquisar bem. O índice de falência de negócios no primeiro ano de vida, no âmbito de uma franquia, é mínimo. Em relação ao empreendedor que monta um negócio próprio na rua ou em qualquer outro lugar. Então, primeiro, eu sugiro que ele procure uma franquia. E para procurar uma franquia, ele pesquise com profundidade, franquia por franquia, veja dentro do perfil dele, que ele possa consultar, existem aí guias de franquia excelentes da própria BF, Associação Brasileira de Franchise, a própria revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, ele consulte e escolha dentro das suas aptidões, dentro do que cabe no seu bolso, não é? Mas consciente que ele vai ter que trabalhar muito. Não há milagre, é muito trabalho, qualquer que seja o negócio que ele for empreender.